Rúlio José Iglesias, Puga de la Cueva, ou simplesmente Rúlio Iglesias, nasceu em 23 de setembro de 1943, em Madrid, lá na Espanha. Quando adolescente, Rúlio jogou no time juvenil do Real Madrid, na posição de goleiro, entre 58 e 62. Mas quando estava com 20 anos de idade, Rúlio sofreu um trágico acidente de carro, que o deixou semi-paralisado durante um ano e meio, acabando com sua carreira de atleta. Enquanto esteve no hospital, ele passou a escrever poemas românticos que encantaram as enfermeiras que o atendiam. Elas então arrumaram um violão para Rúlio, que transformou seus poemas em música. No final dos anos 60, já totalmente recuperado, Rúlio Iglesias procurou uma produtora musical para oferecer suas canções aos cantores da gravadora. Ao ouvirem a bela voz de Rúlio, os produtores disseram para ele mesmo cantar sua música no festival de Benidorm. Rúlio cantou sua música chamada La Vida Segue Igual e se sagrou vencedor. E assim assinou seu primeiro contrato com a Columbia Records. Ainda naquele ano, Rúlio lançaria seu primeiro álbum, titulado Yo Canto, que de cara foi direto para o topo das paradas espanholas. E com a chegada dos anos 70, o sucesso de Rúlio só aumentou em proporções astronômicas. Rúlio gravou vários álbuns e todos, eu disse todos, vendiam milhões de cópias. Com a chegada dos anos 80, Rúlio já estava consagrado como um dos maiores artistas da Europa. Ele se muda para Miami e assina com a gravadora CBS. Agora focado no mercado internacional, Rúlio grava álbuns em vários idiomas, como inglês, português, francês, italiano e até alemão. Aliás, ele está no Guinness Records como o cantor que mais gravou em diferentes idiomas. Vamos dar uma conferida só em alguns hits do cara. Música 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 Enfim, Rúlio Iglesias se consagrou no mundo todo. Sua voz e grande carisma fizeram com que fosse muito querido no showbiz, o que rendeu grandes duetos com vários outros artistas como Steve Wonder, Willie Nelson e Diana Ross. Ah, e também com vários cantores brasileiros, como Zezé de Camargo Luciano, Simone e, claro, Roberto Carlos, a de quem ele é fã declarado. Aliás, Rúlio é figurinha carimbada aqui no Brasil. Amigo pessoal de Silvio Santos, já veio uma porrada de vezes e já passou por diversos programas cantando ou dando entrevistas. O cara fez um show de graça aqui no Parque do Ibirapuera, para um público de mais de 150 mil pessoas. Dos anos 90 para cá, Rúlio Iglesias pisou um pouco no freio, gravando menos álbuns, mas ainda fazendo muitos shows pelo mundo. Rúlio Iglesias se casou duas vezes. Ele tem três filhos do primeiro casamento e cinco do segundo. Ah, e um filho fora do casamento, reconhecido pela justiça em 2019. A maioria dos filhos do Rúlio Iglesias se envolveram também com a música. Talvez o mais conhecido pelo grande público seja Henrique Iglesias. Segundo o Google, Rúlio é um dos caras mais ricos da Espanha, com uma fortuna estimada em 5 bilhões de dólares entre capital e patrimônio. O que sempre chamou atenção são suas mansões. Uma na República Dominicana, onde o cara também possui um aeroporto. E a sua mansão mais conhecida, a de Miami. Rúlio Iglesias se tornou o mais bem-sucedido artista latino de todos os tempos. Com números impressionantes. Mais de 200 milhões de discos vendidos. 2.600 discos de ouro e também de platina. 4.000 espetáculos em mais de 500 cidades diferentes no mundo todo. E uma canção tocada a cada 30 segundos. Conquistou estrela própria na calçada da fama. E tudo quanto é prêmio pelo mundo afora. E embora ele tenha anunciado sua aposentadoria dos palcos em 2011, a música não o deixa ficar parado. E já anunciou uma nova turnê, na altura dos seus 76 anos. Amor em toda a luz da nua Toda a caça do meu amor Amém.